E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu irei fazer um vlog mostrando a minha casa, como é que está ficando, na verdade, né? Bom, gente, vocês viram que eu dei uma mudadinha aí, né? Que eu pintei o cabelo, já estou um pouco ruivo, eu estou todo queimado do sol, porque ontem eu fiquei o dia todo lá no meu bairro, na minha casa, porque eu pedi para poder cercar, colocar a porta, janela, como um gol, fechar uns buracos, fechar uma parede aqui, abrir para dentro do quarto, enfim. Então, vou mostrar para vocês como é que está ficando. Agora eu estou aqui em casa, no meu quarto, aqui na casa da minha mãe, mas estou indo para lá com a minha mãe agora, para poder ver como ficou tudo direitinho. E eu espero que vocês gostem, né? Vocês verem essa parte aí, os meus sonhos, né? Que eu acredito que todo mundo tem um sonhozinho de ter uma casa, um sonhozinho de ter o seu lugar próprio. E o meu está chegando, está perto, né? Já tem meu terreno, já tem quarto, banheiro, mas dá falta fazer muita coisa e vocês vão ver isso, tá bom, gente? Então esperem aí, que já já estou chegando lá, viu? Que é um pouquinho longe, mas já chego lá, já já. Beijinho, então, vamos lá! Beijinho, então, vamos lá! Galerinha, eu acabei de chegar aqui no terreno, né? Estou com um pouco, sei lá, de... Sei lá, um sentimento bom, né? De mostrar isso para vocês, de compartilhar isso com vocês. Agora já deve estar ventando bastante, porque aqui venta muito, muito mesmo. Porque não tem árvore, né? Enfim. Mas vou mostrar para vocês direitinho, né? O terreno desde lá da frente até aqui dentro. Vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer agora, né? No mês que vem, enfim. Vou mostrar para vocês como é que é aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, viu? Então já peço aí para vocês darem o meu curtir nesse vídeo, também para vocês inscreverem no meu canal, tá bom? Então é isso, gente. Agora não vou mais me mostrar no vídeo, né? Eu vou mostrar pela câmera traseira para vocês, mas eu vou falando, explicando como é que eu... Como é que, enfim, né? Como é que está a casa, o que eu pretendo fazer. E vocês vão conhecer como é que está a minha casa, tá bom? Beijão! Gente, como eu falei, eu quero logo pedir desculpa de vocês, porque o vento está forte, então eu não tenho o que fazer, né? Vou ter que gravar dessa forma mesmo. Bom, gente, essa aqui que é o meu terreno, minha casinha. Está muito simples. Está com uma sombra, né? Porque tem uma sombra, enfim, não dá de ver direito. Mas eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo. Bom, gente, quero mostrar também a rua, né? Por quê? Por que a rua? Porque daqui a alguns anos eu quero ver esse vídeo e falar, caramba, como mudou, sabe? Aqui na frente da minha casa, essa área todinha aqui, que não tem nada, tem umas casinhas lá atrás, que é um outro bairro, mas essa área todinha aqui vai ser uma área institucional. Ou seja, futuramente pode ser uma praça, uma escola, um porto de saúde, enfim, qualquer coisa, né? Que vai ser bem na frente da minha casa. Enfim, essa aqui é a rua ainda, que não tem asfalto, tem já energia elétrica, tem fibra ótica aqui, gente, já está chique, né? O negócio, enfim. Bom, vamos lá, né? Então entrar, eu mandei colocar essa cerca aqui, né? Para poder ficar uma coisa reservada, para as pessoas não ficarem entrando. E vamos lá, né, gente? Como todo portão automático tem, né? Esse negócio que eu acho que tem muita casa, que muita casa sobrevive graças a isso, que é uma fechadura de madeira, né? Olha lá, coisa chique. Tecnologia de primeiro mundo. Bom, a minha mãe está ali no cantinho, sentada. Hoje é o aniversário dela, eu fiz ela vir aqui comigo, para poder olhar. Essa aqui vai ser a fossa. Ela só tem um buraco muito grande, que eu achei. Eu acho que ela poderia ser menor, mas enfim. Aqui vai ser a fossa, que aqui a gente não tem esgoto ainda, né? E nem água encanada, ainda não, mas vai ter futuramente. Bom, essa aqui foi a areia que a gente comprou para poder fazer esse quartinho. E assim, gente, né? Não tem muito o que mostrar, mas essa aqui que é o meu quartinho, que a gente fez, né? Tudinho. E eu vou mostrar para vocês. Aqui nessa parede aqui, onde vocês estão vendo esses tijolos diferenciados, essa parede aqui, ela estava aberta. Por quê? Porque a gente estava pretendendo fazer como se fosse um quarto, ou um banheiro WC, né? Para uma casa toda. Mas o que eu decidi? Eu decidi... Eu coloquei porta aqui, que não tinha porta, né? Eu coloquei essa porta de ferro feia, mas só para poder dar mais segurança, né? Para as pessoas não ficarem entrando. E aqui ainda está a maior bagunça, que os rapazes vieram ontem aqui colocar essas coisas. E foi, gente. Esse aqui que é o meu quarto chiquérrimo, né? Que eu vou dizer futuramente. Ele é bem pequeno, ele é 4x4. Aí eu mandei colocar também essa janela maravilhosa. Deixa eu abrir aqui para poder ficar mais claro. Bom, gente, tem isso aqui. Que é a janela da onde futuramente vai ser... Na verdade, gente, isso aqui é a minha casa, que eu falo por enquanto, mas eu pretendo abrir minha escola de inglês aqui. Então, provavelmente, aqui pode ser uma recepção, né? Quem sabe? Aí aqui, o banheiro, como eu falei para vocês, eu fechei a porta lá da frente, que estava aberta, fechei lá e abri aqui dentro do quarto para... Sei lá, pode ser uma suíte, né? Quem sabe um dia. Aqui ainda está cheio de um negócio quebrado. Olha lá. Aqui é a porta que fechou, que estava aberta lá para fora, né? E eu mandei colocar esse como um golzinho também. Então, eu nem sei se o cimento está... Está duro. Mas, enfim, deixa eu ver se... Abre aqui. Aham. Meu Deus. Enfim, o negócio está duro para poder abrir. Bom. Opa, foca. Então, é isso, gente. Talhado, né? Tudinho. Isso bagunça, bagunça. E a gente fala assim... Ah, mas é uma coisa tão simples. Mas já foi tanto dinheirinho meu suado aqui, gente, que vocês não têm ideia. Mas, bom. Aí, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que são esses... Ah, tá. Um vizinho venezuelano passando com um somzinho aqui na bicicleta dele. Já passou. Bom. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou pegar esse lado aqui. Esse lado. E vou construir um quarto. Mas vai ser um quarto maior. Ele vai ser 4 por 5. Quer dizer o quê? Que ele vai ainda ficar dessa mesma largura aqui dessa parede, né? Que são 4 metros. Mas ele vai vir aproximadamente até aqui. Então, ele vai ser um quarto um pouquinho grande, de 20 metros quadrados, né? Ele vai ficar aqui. E depois eu quero construir ela para frente, né? Aumentando ela para frente, pouquinho em pouquinho. E futuramente também eu quero fazer um ponto comercial lá na frente, como eu falei para vocês, né? A gente tem que pensar no futuro. Na verdade, eu já vou colocar para mim aqui, né? A câmera. Vou voltar comigo. Bom, gente. Como eu estava falando, né? Eu quero fazer um ponto comercial lá na frente também. Por que um ponto comercial? Porque eu falei para vocês que lá na frente tem um terreno de uma área institucional. Onde pode ser uma escola, uma creche. Deixa eu ver o que mais. Um posto de saúde, uma praça, enfim. Então, ter um ponto comercial para futuramente alugar, ganhar um dinheirinho também não é nada mal, né? Bom, eu tenho esse terreno aproximadamente um ano, né? E como vocês sabem, né? Eu sou concursado, tenho meu trabalho. Mas eu tenho que manter. Não, também eu tenho que comprar comida. Eu não tenho esse dinheiro todo para poder construir logo uma casa de imediato. Mas eu estou trabalhando muito para poder, como pode dizer, para poder montar, construir essa casinha. Essa é a minha escola. Futuramente uma empresa que eu quero abrir. Mas que é um sonho, né, gente? É um sonho que cada pessoa tem. Eu tenho 24 anos. Então, já estou lutando aí para poder fazer essa construção. Eu espero um dia vir para cá, né? Com certeza que eu gosto muito daqui. Porque é uma coisa minha. É uma coisa que eu sinto... Fico muito... Fico muito feliz em poder ter mostrado isso para vocês, compartilhado. Né, gente? Então, assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ter que voltar para casa da minha mãe, né? Que a minha mãe ainda quer ir na sorveteria. Um pouquinho. E é isso, gente. Eu espero... Voltando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, né? Mostrar a minha mansão zona. Que para vocês não pode ser nada. Mas para mim é muita coisa. Né? Muita coisa. Já poder estar aqui, olha... Com um quadrado de tijolos. Com uma janela. Com uma porta ali. E com... Sabe? Tipo... Ah, para mim só ver isso... Eu fico muito... Muito feliz, né? Por eu já ter conseguido ter feito isso. Eu espero conseguir agora, mês que vem, fazer mais coisas, né? Como eu falei. Vou fazer o baldrame ali para poder construir mais um quadro de 4 metros por 5 metros. E é assim, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero muito que vocês curtam esse vídeo, tá bom? E espero que vocês se inscrevam também no meu canal, tá, gente? Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau!